O ministro da saúde, Nelson Teich, participa de encontro do G20. A reportagem é do Levi Guimarães. O ministro da saúde, Nelson Teich, cumpriu a primeira agenda oficial no cargo. Ele participou de uma reunião de ministros da saúde dos países do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo para debater os impactos do novo coronavírus. Na videoconferência, ele disse que não existe caminho fácil para que o mundo saia da crise provocada pelo Covid-19 e que os sistemas de saúde nunca mais serão os mesmos depois dessa experiência. Em um vídeo publicado após o encontro, Teich destacou a necessidade da realização de testes. Para que a gente consiga entender melhor a doença, entender a evolução e com essa informação poder se preparar melhor para enfrentar o problema e sair dele, é a política que você desenha e as ações que você desenha com essa informação é que vão definir o quanto, como a gente vai seguir e sair desse problema. A reunião dos ministros do G20 também contou com a participação do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom. O ministro Nelson Teich reconheceu a importância da OMS. Claramente, órgãos como a Organização Mundial de Saúde são muito importantes porque eles ajudam a estruturar operações e avaliações no mundo inteiro, em qualquer população. Mas também é muito importante que a gente consiga mensurar o que está sendo levado de benefício para esses países. O Brasil chegou a 2.462 mortes provocadas pelo coronavírus, com 38.654 casos confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde. De sábado para domingo foram 115 novos óbitos e pouco mais de 2.000 novas contaminações. A taxa de letalidade é de 6,4%. O ministro Nelson Teich também anunciou a distribuição de 15 novos respiradores para o Ceará e o Amazonas e 10 para Pernambuco. De Brasília, Levi Guimarães.